Salve galera beleza? Então pessoal nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês como aliar os portraites, os big portarts do Bujim. São aqueles painéis que aparecem, aqueles retratos que aparecem os maiores na select. Eu vou mostrar como fazer isso aqui. Primeiro eu vou ler aqui o texto para vocês. Para alinhar os portraites e imagens dos personagens no select skin do Bujim, você precisará ajustar o arquivo de configuração chamado system desk. Esse arquivo controla a aparência da tela de seleção dos personagens. Então a gente vai lá, vamos procurar esse arquivo aqui no Bujim. Eu vou usar o meu Bujim aqui com o meu exemplo. Você vem lá na pasta de data, vai procurar esse arquivo aqui ó. Aí se você tiver um notepad mais mais, use o notepad mais mais. Quando tiver, instale ele aí. Aí você vai procurar as linhas lá. A questão é o espaço para alinhar os portraites. A aba o arquivo system desk. Ele está localizado na pasta data de seleção da unidade. Encontra a seleção de configuração da tela de seleção. Select 1. O ex-coordenador do arquivo system desk. Aí depois a gente vai ajustar a configuração da grade. Dentro da seleção de select 1. Você vai virar várias linhas depois. Controle leal de seleção e parâmetros. Vamos procurar esse aqui primeiro ó. Select 1. Copia aqui. Copiar. Aí você vai fazer um CTRL F aqui. E vai colar aqui ó. Você vai procurando. Tá então já encontramos a linha que nós precisamos. Vou marcar. Marca e aperta aqui do lado. Para ela ficar marcado. lá para você não esquecer. O que a gente precisa ajustar agora. A grade. A grade está na select 1. Select 6. Controle o tamanho da célula. Na grade seleção do personagem. Select space. Controle o espaço entre cada tela e cada tela. Horizontal da investigação. P. Office 1 e 2. Controla. Jogador 1. Jogador 1. Jogador 2. Primeiro é o valor do deslocamento horizontal. Segundo na vertical. Beleza. Então vamos ver aqui ó. Célula de espaço. Célula de espaço. Célula de espaço. Célula de espaço está aqui embaixo. Célula de espaço. Só para ter certeza. critico. Que coisa correta. Or não. Porque eu estou com medo. Estou na dúvida agora. As defesas de Adriana. Matheus Vieira. E Ariel. Sankos. mesmo aqui perto de ir regularidade P.O.P.O.P.O.P.7 E aí vem o P.O.P.O.P.7 aí vamos ver como é que tá o M.U.J. as linhas importantes são essas aqui, mas tem outras aí também, mas o principal são isso aqui, a medida padrão aqui diz que é 10 por 20, é 10 por 20 o padrão, o espaço é 2 por 2, e a célula é 32 por 32, esse é o padrão que vem hoje, é o padrão da select lá, aí que a gente vai fazer, vamos abrir o núcleo, eu vou apertar aqui, e vamos ver como é que está, eu ainda não mexi, tá vendo que ele não está aparecendo, porque ele não está aparecendo aqui, eu queria que faz isso, aí que eu vou fazer, vou, vou, o padrão é 10 por 20, então eu vou apagar aqui, o meu já está certo, a primeira posição você não precisa apagar, porque a distância é do lado 1 e a distância é do lado 2, tá, então aqui eu só vou colocar o tamanho, a posição do lado 1 e aqui a posição do lado 2, a posição é a mesma, só muda aqui a distância, a distância vem aqui, essa é a distância do segundo, e a outra distância lá, na horizontal, né, a distância na horizontal, e o alinhamento padrão, né, aí você vai dar um salve aqui, por isso que eu falei, vou usar esse arquivo aqui, esse arquivo aqui, esse arquivo aqui, ele já vai facilitar bastante, como eu já sei que é o valor padrão, mas pode não ser, né, se for diferente, você vai controlando o valor padrão, né, automaticamente ele já ficou no padrão, algumas coisas ainda tem que arrumar, tem que arrumar agora, os retrato menor agora, os menor eu vou fazer depois, eu tenho que estar em outro programa, mas o retrato maior é só isso, então se a select tiver no mesmo padrão pneu, provavelmente ele vai ficar certo, aí dá para mexer nas letras também, mas aqui tá bom, né, se o nome tiver muito grande, você pode ajustar no char lá, né, ou pode ajustar aqui também, mas a princípio é só isso, tá, espero que vocês tenham gostado, e no próximo vídeo eu tento ensinar o ajuste das imagens menores, fui, dá um like aí e se inscreve no canal, até o próximo vídeo.